Sabe, gente, vou dar uma coisa pra vocês. A gente precisa sempre entender por que a gente faz as coisas. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Estudar não é divertido, né? Principalmente na nossa cultura. A gente aprendeu que estudar é castigo. Então, a mãe da gente só deixava ir brincar quando terminava de comer. Ela não fazia por mal, né? Eu faço isso com meus primos até hoje. Não é maldade. Mas a gente associa lá no nosso sistema nervoso central, lá no nosso hipocampo. Tem uma área ali no hipocampo que é a área da intelectualidade, da cognição e do armazenamento da memória. E essa área, ela tem uma ligação, mas ela é direta. Tipo, não tem nem intermediário com o sistema límbico, né? E o sistema límbico tá no nosso centro das emoções. Então, o que que acontece? Lá na área da intelectualidade, você recebeu uma informação do seu sistema límbico que estudar é castigo. Que ler é pra prova. Que ler, você tem que ler porque você tem que tirar nota. Porque senão você vai ficar de DP ou vai ficar de exame. Esse bombardeio de informações que o sistema límbico leva pro nosso hipocampo, faz com que estudar seja penoso. Olha que loucura isso. A gente precisa desconstruir isso. A primeira coisa que a gente vai falar. E eu vou falar disso sempre nas nossas aulas do nosso programa de certificação. Porque a gente precisa não somente ouvir e ver a informação. A gente precisa introjetar e fazer a informação ter sentido pra nós. Então, ó, primeira coisa, desconstrua isso que estudar é uma obrigação. Estudar é um favor de Deus. É. Olha só, tem um provérbio judaico que fala o seguinte. Todo tempo que te sobra, você deve estudar. Olha que loucura. Por que que você deve estudar? Porque amplia sua mente, amplia seus horizontes, amplia, te potencializa, te enche de energia pra chegar onde você quer, pra gerar riqueza pra você e pras pessoas que estão próximas. E pra você atingir a tua real finalidade de existir. Que sabe qual é? A vida da gente vale o quanto a gente valoriza outras vidas. E pra isso precisa estudar. Então, ó, muda a configuração. Aí você fala, caramba, estudar faz parte do acúmulo de energia pra eu alcançar o meu propósito de vida. E aí, sabe o que começa a acontecer? Estudar começa a passar a ser desfrute. Eu, quando eu tô estudando, eu tô desfrutando. Eu falo, nossa, que delícia estar aqui. Tem uns professores que a gente quer dar um tiro? Tem uns professores que a gente quer dar um tiro. Tem uns que quer que a gente não entende o que tá falando? Também tem. Mas até aí tudo bem. A gente muda de canal e vai pra próxima. Então, guarda isso no seu coração. Combinado? Senão não vai ter graça. Senão você não vai conseguir absorver tudo que a gente precisa da maneira que a gente precisa. Que é ver o paciente em ventilação mecânica. Entender o paciente em suporte ventilatório. E não somente uma máquina que a gente aperta o botão, desliga o botão, traz pra cá, traz pra lá. Porque, gente, se a gente não entender o nosso real papel na beira do leito, a fisioterapia vai acabar. Ah, de verdade. Ó, a gente tem que saber qual é a nossa diferença na ventilação. O enfermeiro tem um papel, o médico tem um papel, o fiso tem um papel, o fono também mexe na ventilação mecânica, tem outro papel. Vocês entendem isso? Agora, quando eu entendo do paciente, eu vou entender qual é a minha lupa. Ah, eu tenho uma lupa fisioterapêutica, eu tenho uma lupa como enfermeiro, eu tenho uma lupa como médico. É muito importante que essa lupa seja colocada na hora que você tá vendo o paciente. E aí, ó, vou convidar quem ainda não se inscreveu pro nosso curso, pro nosso programa de certificação. No programa de certificação, a gente vai abordar isso e muito mais. Vamos derrubar essas diretrizes de 2013 aí, que estão pra lá de ultrapassada, né? Eu mostrei isso na outra aula. Olha o tanto de material que a gente tem de atualização de ventilação mecânica. Tem estudos que falam de, da hipercapnia permissiva. Foi uma pergunta que mandaram pra nós. E eu falei, eu vou responder no ar. Porque falaram assim, ó, a gente permite CO2 elevado na gasometria com paciente de ventilação. Mas isso traz complicações. E agora, o que que eu faço com isso? Então, eu vou ter que analisar o paciente como um todo. Se o meu paciente tem mais critério pra corpo monário, por exemplo, eu não vou deixar mais hipercapnia permissiva. Saiu agora, diretriz em 2023. Então, a certificação, a gente vai trazer a fisiologia pra clínica, a ventilação mecânica, desde a básica até a avançada. E esses guidelines, né? E essas atualizações, as boas práticas internacionais. Então, quem ainda não se inscreveu, faz favor de se inscrever, porque eu quero encontrar vocês todos no programa de certificação. É um programa inédito mesmo. Olha o módulo 1. A gente fala de ventilação mecânica básica, modos, modalidades, parâmetros. Como é montado um modo ventilatório, uma modalidade. Vamos falar de tudo isso. E como eles interagem com a fisiologia. De novo, vocês vão ver fisiologia, vai do jeito. Depois, ventilação e gasometria. Vamos aprender a analisar a gasometria no contexto das patologias. Sabe? Que às vezes a gasometria que tá alterada pra um, não é alterada pra outro. Fala a verdade. Você pega uma gasometria de um DPOC. Se você não sabe que ele é DPOC, você fala Minha Nossa Senhora, que gasometria é essa, meu irmão? Aí, quando fala DPOC, você fala Ah, tá ótima. Não, dá alta. Tá tudo ok. Né? A gente vai ver gasometria nesse contexto. Porque não dá, gente. É muito louco o jeito que a gente aprende exame. Como se fosse simples assim. O exame é de alguém. Qual é o contexto desse alguém? Ai, senão o exame não faz o menor sentido, né? É muito importante. E o que que a ventilação mecânica interage com tudo isso? Depois a gente fala de ventilação mecânica aplicada a todas as perebas. Inclusive em situações especiais, né? Como hipertensão craniana, pós-operatório de cirurgia torácica, cardíaca. Overdose. Já pegaram overdose? Eu já peguei algumas na vida. É que eu sempre trabalhei no SUS, né, irmão? Então, na nossa periferia. Apesar que overdose tem em todo canto. É impressionante. E como você ventila uma overdose, né? E aí depende do que que você tá lidando. Qual é o tipo de substância. Se infartou ou não. Tipo, overdose de cocaína é muito comum infartar. Aí faz choque cardiogênico junto. É uma confusão. Vamos aprender tudo isso no módulo 3. No módulo 4, a gente vai desmamar, né, gente? Porque entuba, ventila mó bonito. E daí tem que tirar, né? Porque a meta é essa. É entubar pra estubar, né? Aliás, a gente já entuba pensando em como tirar a pessoa dali. Não é verdade? É igual visita domingo à noite. Eu odeio receber visita de domingo. Nossa senhora! Mas você quer me deixar mal humorada. É vir me visitar sem me avisar ainda por semana no domingo à tarde. Meu, domingo à tarde. A minha alma, ela tá descolando do meu corpo. Sabe assim? Ela quer ir embora. Eu que tô segurando numa força brutal. Aí chega uma visita. Eu quero morrer. Então, ó. Assim como a gente recebe uma visita no domingo, já tentando pensar em como manda ela embora, a gente entuba, já pensando em como te estuba o doente. E mantém a estubar. Então, precisa aprender a estubar quais são as diretrizes internacionais, como a gente monitora com sucesso. E o cinco, a gente vai cruzar, né? Todas as técnicas, as práticas que a gente tem clínica com a ventilação mecânica. Ventilação com técnicas desobstrutivas. Ventilação com técnicas expansivas. Ventilação... E aí eu tenho que cruzar isso tudo, porque eu tô lá com o paciente em ventilação e tô fazendo um monte de outras coisas com ele, né? Um monte de outras coisas. Eu preciso aprender a cruzar isso. Então, ó, pra quem ainda não se inscreveu. No programa de certificação profissional em ventilação mecânica, isso não é um convite. É uma ordem, viu? Muda muito, né? A tua forma de atuar. Sabe, gente? Conhecimento precisa mudar comportamento. Tem que ser introjetado de verdade, de uma maneira que faça sentido agora e depois na beira do leito. Então, precisa ter didática pra isso, sabe? Nós vamos fazer exercício, vamos usar simulador. Vai ser animado demais. Olha isso, gente. Tá 997 reais. Mas, como a gente tá fazendo esse programa, porque a gente quer massificar e mais do que isso, a gente precisa levar essa visão do fisioterapeuta, essa visão da ventilação mecânica pro máximo de pessoas que a gente puder, gente. Precisa. Inclusive, eu convido você que vai estar no curso de certificação, tudo que você aprender ensina pra alguém. Por favor, faça isso. Aí fala, mas professora, a senhora tá perdendo um aluno, podia estar ganhando mais uma matrícula. Dani, se eu não me incomodo. Por que isso? Primeiro, quando você ensina, você aprende. Ponto final. 90% de retenção quando você tá ensinando. Segundo, tudo que a gente aprende precisa dar frutos. Precisa dar frutos. E esses frutos são lá no nosso doente, na orientação de um familiar, ou na explicação pra um colega. Então, ó, passa pra frente mesmo, porque a gente não tem esses problemas aqui na física intensiva. Tá bom? E aí, olha isso. De 997, tá 10. De 38,68 no cartão de crédito. Fala a verdade. Nem dá pra tomar quatro Heineken no sábado. Olha a minha proposta. Com torresmo. Gente, muda mesmo. E outra coisa. Dentro do programa vai ter alguns bônus, que além de tudo isso que a gente vai aprender, a gente quer modelar você e mudar um pouco o nosso estado de pensamento, sabe? O profissional de saúde, vou falar uma coisa que vai deixar você chateado. A gente é escasso. É. A gente é escasso. Sabe o que é escasso? Sabe o que é escassez? Escassez é porque a gente não consegue entender e ver riqueza onde a riqueza existe. A gente sabe tanto. A gente tem tantas habilidades e a gente não usa isso pra empreender. Nós fizemos o MBA, Juju tá aí, a Adri também, a Dani, que a gente trouxe. Vários especialistas mostrando como a gente consegue usar as nossas habilidades pra fazer outros negócios. Então, aqui, com a ventilação, o que a gente quer fazer no bônus que vai ter do programa? É te auxiliar a modelar esse programa pra você empreender depois. Porque você pode usar essa certificação de várias formas. Você pode usar fazendo uma mentoria, dando uma imersão, fazendo um e-book, fazendo, como é que chama, consultoria. Entende? Então, a gente quer que você seja uma usina de negócios. Se a gente não mudar a mentalidade do profissional de saúde, gente, a gente vai ser sempre escravo. E olha o nosso trabalho. Acabei de falar que a gente toca nas pessoas e não repercute só nela, né? Isso tem que gerar riqueza pra todo mundo, inclusive pra nós. Isso é muito importante. A gente é merecedor, guarda isso. Você é merecedor. Então, tem que sair da escassez. Por isso que o programa não vai compreender só essa tanta, né, bagagem teórica vai ter também. Vai ser pesado. Mas a gente quer falar de estado mental. A gente quer falar sobre como você consegue empreender no digital com o seu conhecimento. Vai ser muito legal. Então, é um convite. Vou ficar muito feliz de te ter aí. Vem, se inscreva. Que a gente tá esperando vocês no nosso programa, né, gente? Vai tá muito legal. E só tem gente do bem. Só gente animal aí nesse negócio. Quem não entrar, tá perdendo. A Maura, há tantos anos do ano eu paguei espaço na fisioterapia hospitalar e emergência. E vem umas regras que nos deixam de fora dos procedimentos importantes da equipe multiprofissional. Ô, Maura. Então, você vê por isso que a gente precisa mudar a nossa mentalidade? Porque se a gente não mudar a nossa mentalidade de viver na escassez, a gente vai perder cada vez mais terreno. E não é só sobre isso. Às vezes eu fico pensando, sabe? Fico brava quando perde. Mas às vezes eu penso, tiga razão. Porque, gente, as coisas que a gente vê, né, de profissionais que poupam serviço o máximo que ele pode, e aí você deixa de ser necessário. Isso é muito grave. A gente precisa ter conhecimento absurdo. A gente precisa estar apropriada da nossa atuação, das nossas ferramentas, pra gente ser necessário. Aquele dia que você não tá lá, a equipe tem que ficar louca, né? Tem que cair o teto. Tem que explodir a UTI, entende? Só que toda vez que a gente economiza energia, fala, ah, mas isso não é problema meu, ah, isso não é meu, ah, isso não é, vou deixar pra lá. Ah, não, gente, vocês querem arranjar mais confusão? Na hora, você descansou cinco minutos, né? Só que depois a repercussão é esse tipo de questões, né, e aí legais até, que vai acontecendo. Eu não acho que a gente perdeu tanto terreno. Eu acho que a gente precisa repensar a nossa função enquanto cientista do movimento. A gente não usa a nossa maior potência, que é o movimento. E ninguém mexeu nisso. Ninguém mexeu nisso. Então a gente precisa repensar. Tá bom? Mas a gente vai fazer disso no nosso programa de certificação. Muito bom! Lena, gratidão! Eu que agradeço demais. Nós somos incríveis. Uma boa noite a todos. Quem não entrou na certificação, por favor, entre. A Adri falou aqui, ó. A maioria dos profissionais entilam uma gasometria, não paciente, né, Rei? Exatamente, Adri. Isso é uma agonia. Tem que mudar essa cultura. Aí, às vezes, a gente fica até desanimada, né, gente? No MBA, a gente usava o MBA pra dar umas desabafadas, né? Vamos fazer isso no programa de certificação também. Por quê? Porque você fala, ai, mas gente, eu aprendo tanto, a equipe não muda. Muda você. Sabe, assim? Porque vai ter que ser de um em um. É um trabalho ali de formiga. E aí, quando a gente tem propósito de vida, a gente entende que não é só sobre nós. A gente tem que levar. E toda vez que a gente cala, a gente morre. Então, a gente precisa modificar, primeiro, a gente, né, no nosso comportamento. E depois, quem tiver o nosso alcance, sabe? Porque é só assim que a gente vai alcançar lugares melhores. Porque, assim, ó. Tem profissões que são muito fortes, como a enfermagem, pela quantidade de pessoas. E pela tradição, uma profissão muito velha e tudo mais. A gente é novo, uma profissão nova. Muito menos profissional, né? Muito menos. Não dá nem pra comparar. E com status mental que eu ainda não entendi. Então, a gente precisa mudar isso. Vamos mudar. A gente é forte, né? Vamos conseguir. Hein? Por favor. Dani, beijo bem grandão pra você. Penha, eu que agradeço demais. Fica com Deus. Um beijo bem grandão. Ritinha, que delícia. A gente vai se ver na certificação, né?